Olá meus amigos, que bom estarmos aqui em mais uma lição da Escola Sabatina. No estudo anterior eu fiz uma introdução geral ao trimestre, algumas questões importantes que devemos abordar para entendermos o tema desse trimestre que é sobre provados pelo fogo. Nós vamos aprender que as provas, as dificuldades, os obstáculos que vêm à nossa vida têm diferentes origens e podem ter origens naturais ou sobrenaturais. Então veremos isso ao longo do trimestre. A primeira lição, o título é o Crisol do Pastor. Eu já expliquei para você na lição anterior que Crisol atualmente é um recipiente utilizado no laboratório de química para poder colocar ali dentro certos metais, diríamos assim. E aí dependendo do metal, esse metal vai superaquecer, vai pegar fogo, alguma coisa vai acontecer. Então este Crisol que queima aquilo que está dentro dele foi visto na Bíblia, foi utilizado na Bíblia como uma figura de linguagem para se referir às provações. Nós somos muitas vezes provados, aquecidos diante das dificuldades e é ali que revelamos o tipo de metal que nós somos, se somos um metal realmente precioso que aguenta aprovação ou se somos um metal mais debilitado, mais fraco na fé e não resistimos à aprovação. E você vai entender que quando existe uma aprovação da parte de Deus, ela nunca é uma tentação e ela nunca tem o propósito de destruir. As provações que vêm de Deus têm o propósito de construir, desenvolver o caráter, enquanto que provas que vêm de Satanás é para destruir a nossa vida. Então essa diferença básica você vai aprender ao longo do trimestre. E hoje vamos estudar sobre o pastor, Deus como grande pastor, aquele que pode nos ajudar a sairmos mais fortalecidos do crisol, da aprovação. E nós vamos estudar o Salmo 23, alguns versos do Salmo 23, que tem algo a nos ensinar sobre as provações. Então vamos começar lendo o Salmo 23, versículo 1, que é um Salmo muito conhecido, mas que também pode nos ensinar, entre outras coisas, muito sobre provações. O Salmo 23, versículo 1 começa da seguinte forma. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Primeiramente, a Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor. A palavra Senhor aqui está toda em letras maiúsculas, indicando que no original hebraico é o tetragrama sagrado, que dê origem ao nome de Deus. Nós não temos certeza da pronúncia, mas pode ser Jeová, Yahweh, Javé, não é? Que significa eterno. Agora uma coisa curiosa é que esse pastor divino do Salmo 23, 1, que é identificado como Deus, né? E que tem no seu nome o tetragrama sagrado, ou seja, aquelas quatro consoantes que formam o nome de Deus. Interessante é que Jesus, no Novo Testamento, se identifica também como o bom pastor. E isso é muito importante você saber por quê. Porque se você entender quem realmente é Cristo, você vai entender melhor o plano de salvação e vai dar um valor ao plano de salvação bem diferente. Em João 10, 11, Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aqui Cristo se identifica como sendo o bom pastor do Salmo 23. Então, portanto, Jesus é Deus. Ele é a segunda pessoa da divindade e não há como ter dúvidas a respeito disso. Compreendendo esse aspecto de Jesus, você se relaciona melhor com Jesus, pode ter certeza e você compreende melhor o plano de salvação e também as provações que ocorrem durante a vida. Só que aqui no Salmo 23, diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eruditos em hebraico têm demonstrado que essa tradução, nada me faltará, ela não é exata. E estudiosos têm apontado que o Salmo 23, 1 diz assim, o Senhor é o meu pastor, não terei falta. O que que isso significa? Significa que o Senhor é o meu pastor, não terei falta, significa que eu não terei falta dele. Olha que interessante. Mesmo que as demais coisas me faltem, o Senhor não vai faltar na minha vida. E essa é uma tradução que condiz mais com a realidade. Porque quando em algum momento não faltou alguma coisa na sua vida, mesmo você sendo um cristão, agora Deus nunca faltou. Creia você ou não, tenha sentido ou não a presença dele, Deus nunca faltou na sua vida. Então, a melhor tradução é, o Senhor é o meu pastor, não terei falta. Não terei falta de quem? Dele. Aconteça o que acontecer na minha vida, o Senhor é o meu pastor. E a Bíblia utiliza esta figura pastoril, essa imagem pastoril, porque, obviamente, as pessoas do Antigo Testamento tinham um estilo de vida pastoril. A grande maioria deles cuidavam de rebanhos, de ovelhas e tudo mais. Então, Deus tinha que se descrever desta maneira para se fazer entender, não é? O pastor é aquele mais preocupado com a vida das suas ovelhas. Ele dá a vida, se for preciso, para resgatar uma que seja. Ele enfrenta qualquer coisa para resgatar uma ovelha que seja. Então, por eles viverem, terem uma vida pastoril nos tempos do Antigo Testamento, no Salmo 23 se usa a imagem do pastor para mostrar o quanto Deus é cuidadoso com as suas ovelhas, que são seus seguidores, e o quanto Deus está disposto a ir atrás de uma única pessoa, se necessário for, para tirá-la das mãos das garras de Satanás. E tem outros textos do Antigo Testamento, que mostram a imagem de um bom pastor. No Novo Testamento já vimos um, que é de João 10, que fala sobre Cristo. Vamos ver aqui, Jeremias 23, versos 13 e 4, que diz assim, Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas. Olha, aqui é Deus o pastor recolhendo as suas ovelhas, os seus filhos. De todas as terras para onde as estiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, as suas casas, né? Serão fecundas e se multiplicarão. Olha, Deus vai abençoar os seus seguidores. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Aqui em Jeremias 23, aqui é uma advertência de Deus contra os falsos pastores, que não pastoreiam devidamente o rebanho de Deus. E aí Deus diz que ele mesmo vai recolher as suas ovelhas, porque ele é o pastor supremo, e depois ele vai incumbir outras pessoas para que sejam pastoras e continuem também cuidando dessas ovelhas para Deus. Então essa é uma imagem muito bonita, a imagem de um pastor que se preocupa, que se dedica, que cuida, que vai aonde for necessário para resgatar uma ovelha que seja. Então isso nos mostra que se durante uma prova, durante uma dificuldade, você se sentir em aperto, lembre-se, o Senhor é o teu pastor e ele não vai faltar na sua vida. Então essa é a primeira lição que você tem que aprender como cristão quando você lida, passa por provações. O Senhor é o teu pastor, o Senhor é o teu pastor e ele não faltará na sua vida. Ele estará com você até mesmo nessa circunstância difícil. Outro verso do Salmo 23, que devemos analisar, é o versículo 3, que diz assim, Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. O que significa quando o texto diz que Deus quer, primeiramente ele quer refrigerar a nossa alma, ele quer dar refrigério, paz, descanso. Assim como um pastor dá descanso ao levar suas ovelhas cansadas para o aprisco, alimentas, dar a água de beber a elas, é o que Deus quer fazer conosco, refrigerar a nossa alma. Nós não precisamos ficar atormentados, com medo, cheios de dificuldades diante de uma aprovação, porque nós temos um pastor que refrigera a nossa alma. E além de refrigerar a nossa alma, ele quer fazer o que? Nos guiar pelas veredas da justiça. O que é guiar pela vereda da justiça? Vereda quer dizer caminho. Então um dos objetivos do nosso grande pastor, que é Jesus Cristo, que é Deus, é nos guiar pelos caminhos retos, pelos bons caminhos. Um pastor, ele quando está levando o seu rebanho para pastar, ele vai guiar este rebanho pelo melhor caminho, para não correr o risco deste rebanho cair num buraco, ser atacado por um animal selvagem. Da mesma forma, Deus quer guiar a você e a mim pelo caminho da justiça. Deus quer que você e eu aprendamos cada vez mais a ser pessoas justas, boas, que estão no caminho correto. E quando Deus está guiando o seu povo pelo caminho certo para nos tornarmos justos, ele está nos treinando para sermos pessoas melhores. Então quando Deus nos guia, ele nos treina para sermos pessoas melhores. Outro verso do Salmo 23 que mostra que nós podemos passar por provações, mas que o Senhor é o nosso pastor e ele não vai faltar na nossa vida, é o Salmo 23, verso 4. Pode chegar um momento em que você e eu passemos por esse tipo aqui de dificuldade. Eu já passei e vou lhe contar a minha história sobre isso. Salmo 23, verso 4 diz assim, Por que que ele utilizou aqui essa expressão vale da sombra da morte? Porque eles viviam em um lugar onde haviam muitos desfiladeiros. E esses desfiladeiros, além de muito estreitos, eram íngremes, bloqueavam a luz e esses desfiladeiros eram muito escuros. Imagine um pastor de ovelhas cair num desfiladeiro desses à noite. Ou seja, ele se sentia, ele sentia que estava para morrer, porque ele não tinha como saber de onde, por onde sair. Mas Davi fala aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Aqui ele fala em dois sentidos. Ainda que ele tenha que passar por esse desfiladeiro estreito e escuro, temendo pela própria vida. Diz aqui ó, tu estás comigo. E isso aqui também significa, ainda que você esteja no vale da sombra da morte. Ainda que você esteja doente. Ainda que você esteja numa doença para a qual a medicina não lhe deu esperanças. O Senhor está contigo. E ainda é dito assim ó, o teu bordão e o teu cajado te consolam. Eu já andei também pelo vale da sombra da morte. Quando eu tinha 25 anos de idade, eu desenvolvi um grau de depressão que me fez perder 15 quilos em 20 dias. Então eu já passei por este vale. Mas sabe o que me ajudou a sair deste vale? Olha que interessante. Quando eu estava nesse vale da sombra da morte, eu estava sentindo que iria morrer. Eu não estava tendo pensamentos suicidas, que isso já é um outro grau, um grau 3 de depressão. E graças a Deus eu não cheguei a este grau. Mas eu estava num grau 2. E eu tinha sentimentos de morte. Sabe o que me ajudou nesses momentos? Olha que interessante. Primeiro, eu li o Novo Testamento inteiro para tentar entender o que estava acontecendo comigo. Eu não sabia ainda que era depressão. E a leitura do Novo Testamento, queridos, não tirou a minha depressão. Mas a leitura do Novo Testamento atuou no meu sistema nervoso central, atuou na minha psique e me deu forças, estrutura para suportar a doença e para buscar ajuda. Depois que eu recebi essa estrutura com a leitura do Novo Testamento, eu li o Novo Testamento em 20 dias naquela vez. Aí eu tive estrutura, base, insights de Deus para buscar ajuda com psicólogo e com um médico psiquiátrico. Então eu saí deste vale da sombra da morte pela influência da Palavra de Deus e também pelo tratamento psicoterápico e psiquiátrico. Porque a Bíblia me deu essa sustentação e a Bíblia me deu esses insights do que eu deveria fazer. Então eu animo você a fazer a mesma coisa. Se você sentir que está no vale da sombra da morte, leia a Palavra de Deus, mesmo sem vontade. Você vai receber da Palavra o conforto, a certeza do Salmo 23,4 de que o Senhor está contigo e você vai receber a certeza de que o bordão e o cajado dele lhe consolam. Ou seja, Deus vai consolar você, vai confortar você e ajudar você a passar por este vale da sombra da morte. Pode ser que, na maioria das vezes, somos nós que nos colocamos no vale da sombra da morte ou uma doença. Não é Deus. Mas mesmo assim, Deus promete estar conosco. Tá? Tenha isso em mente. Tá bom? Um outro versículo do Salmo 23, que vale a pena analisar e aprendermos sobre aprovação, é o versículo 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Agora, aqui Davi nos mostra que nós temos inimigos visíveis. Infelizmente, você e eu, em algum momento, tivemos ou vamos ter algum inimigo. Agora, o conselho bíblico, a Bíblia dá dois conselhos. Primeiro, que amemos os inimigos. Como é amar os inimigos na Bíblia? Não é sentir no coração por eles um amor que você sente pelos teus amigos. Isso é impossível. O amor aos inimigos, se você ler Mateus 5, 43 a 48, no contexto, amar aos inimigos é fazer o bem pra eles, mesmo que eles tenham feito mal. Então, se o teu inimigo, por exemplo, precisou de roupa, de alimento, você dá pra ele. Isto é amar o inimigo, mesmo que você não sinta. E não tem como realmente sentir no coração amor por um inimigo, assim como você ama um filho, ou um amigo, ou um cônjuge. Você vai estar amando o seu inimigo ao fazer o bem pra ele e não pagar o mal com o mal. Então, nós vamos ter inimigos, mas a Bíblia nos orienta como proceder com eles. Então, primeiro ponto, pague o mal com o bem. Isto está em Mateus 5, 43 a 48. E o segundo conselho bíblico, se nós viermos a ter inimigos, que isso não seja por culpa nossa. Nossa, aqui está algo fundamental. Romanos 12, 18 diz assim, ó. Se possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Então, você percebe? No que depender de nós, nós não devemos ter nenhum inimigo. Mas não depende só de nós. Muitas vezes, a outra pessoa quer se tornar nossa inimiga. E aí, nós vamos agir como orienta Jesus em Mateus 5, 43 e 48. Vamos ter, obviamente, um afastamento saudável desta pessoa, né? Pra protegermos nossa integridade física, emocional e espiritual. Mas quando essa pessoa precisar de ajuda, nós não vamos negar ajuda. Isso é amar os inimigos na Bíblia, tá? Então, aqui, primeiro, o Salmo 23 mostra que, inevitavelmente, nós vamos ter amigos visíveis, que são seres humanos. E pra nós lidarmos com eles, precisamos dessas orientações bíblicas que eu apresentei pra você e precisamos da ajuda de Deus. Haverá momentos em que você trate de orar a Deus, dizendo assim, Senhor, essa pessoa tá me fazendo muito mal, estou com muito ódio dessa pessoa, me ajuda a resolver isso, a tirar isso de dentro de mim. Então, você tem que ser sincera e sincera com Deus. Deus, nesse tipo de oração, pra que Deus possa lhe ajudar, tá? Só que, queridos, nós não temos. Além de Deus, aqui diz o texto, ele prepara uma mesa na presença dos adversários, ou seja, Deus dá vitória sobre os adversários. Deus exalta, Deus honra seus filhos diante dos adversários visíveis. Deus quer especialmente nos honrar, não é? Diante dos inimigos invisíveis. Esses são os nossos maiores problemas, tá? Se você pensa que o seu inimigo humano é o seu maior problema, eu tenho uma notícia para te dar. Você não compreendeu a doutrina do conflito cósmico entre o bem e o mal. O que diz Paulo aqui em Efésios 6, verso 12? Sublinhe esse texto, pra quando você pensar que o seu maior problema é um ser humano, você possa recordar desse texto aqui, Efésios 6, 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, não é contra seres humanos, e sim contra os principados e potestades, são classes de demônios que foram expulsos do céu, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, ou seja, elas procederam das regiões celestes, não é? Então nós temos dois tipos de inimigos, os visíveis que são humanos, os invisíveis que são demônios, tá? E nós devemos atentar para o fato de que os nossos grandes inimigos são os invisíveis. Sabe por quê? Primeiro, porque eles são muito mais poderosos. Segundo, o poder de destruição deles sobre a nossa vida é muito maior. Terceiro, por trás de alguns inimigos humanos, não digo todos, mas por trás de alguns inimigos humanos estão os inimigos invisíveis. Usando aquele ser humano para poder atacar você. E você tem que ter a sabedoria e o discernimento do Espírito para perceber quando você está sendo atacado por um inimigo humano ou por um inimigo invisível através do ser humano. Sabe o que aconteceu comigo uma vez? Eu estava passando por um problema muito sério. Eu estava muito angustiado. E somente eu e Deus sabíamos deste problema. Eu não contei para ninguém da minha família. E agora você veja como nós temos inimigos invisíveis que usam pessoas. Uma pessoa que eu nunca vi, nunca contatei, me escreveu por e-mail coisas pesadas falando de tudo aquilo que eu estava passando no meu interior. E ela não sabia disso porque eu não contei para ela, não contei para ninguém. E aí a única resposta que eu dei, isso foi por meio do meu blog, né? A única resposta que eu dei foi a seguinte. Eu não vou lhe responder porque eu sei quem está por trás de você. E aí essa pessoa não me respondeu mais. Ou seja, era um inimigo invisível, um demônio, usando um inimigo visível, um ser humano, para poder tentar me colocar mais ainda no fundo do poço. Então tenha cuidado, tenha discernimento, porque muitas vezes o seu pior inimigo não é o seu vizinho, não é o seu genro, não é o seu cônjuge, não é o seu irmão, não é o seu chefe, não é o seu funcionário, não é o seu sócio. Muitas vezes quem está por trás deste inimigo visível são os inimigos invisíveis, potestades, poderes espirituais do mal. E finalizando a nossa lição, vamos ver que nós vimos até agora que Deus, o bom pastor, Jesus Cristo, o divino pastor, ele nos conduz ao longo das provações. E nos ajuda a superá-las. E está conosco. Só que ele também promete livramento. Não poderíamos encerrar esse estudo sem percebermos que existe livramento. Então vamos ler aqui o Salmo 23, versículo 6, que diz Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha que texto lindo. Aqui é dito, aqui é uma promessa de que nessa jornada em que teremos provações e que teremos também momentos de alegria, em toda essa jornada a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão. E qual será o destino final? Se nós permitirmos que o bom pastor, Jesus Cristo, o divino Cristo, nos guie pelo caminho da justiça, o resultado será esse. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Você percebe? Deus pode usar provações, mesmo que Deus não as envie muitas vezes, porque nós podemos ser os causadores e também o diabo, mas Deus pode, em nossa jornada cristã, usar as provações para nos refinar pelo fogo, como acontece no crisol. Ele pode usar essas provações para nos ajudarmos a nos desenvolvermos e aprendermos a andarmos no caminho correto, no caminho da justiça. E Deus também quer nos preparar para que habitemos na casa do Senhor para todo sempre. Então você precisa passar pelas provações tendo fé em Deus, ler mais vezes o Salmo 23 e ver que esse bom pastor sempre estará com você, e você também precisa permitir que bons pensamentos, como por exemplo, bons pensamentos extraídos do Salmo 23 ou de outros livros que possam te ajudar, permitir que esses bons pensamentos sustentem você. se você tiver fé em Deus e atitude mental positiva, você vai conseguir suportar qualquer provação, você vai suportar, vai vencer qualquer obstáculo e mais, se você andar pelo vale da sombra da morte, você sairá vivo de lá. E eu finalizo lendo para você, Segunda Timóteo 1,12, que diz assim, E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me vergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aqui está um grande segredo para suportar as provações. Você conhecer em quem você tem crido. Você conhece realmente a Deus ao ponto de ter fé de que o Divino Pastor vai guiar você por todo o caminho, mesmo que este caminho tenha provações e mesmo que por este caminho você possa encontrar um vale escuro e íngreme para você passar. Se você, assim como Paulo, sabe em quem você tem crido, você tem a força que você precisa para seguir adiante, não desistir e ser uma pessoa feliz e vitoriosa a cada passo da sua vida cristã. Na próxima lição nós vamos estudar sobre os crisóis da vida, as provas da vida. Eu sei que eu demorei um pouco esta semana para apresentar esta lição para você, mas eu tive que dar uma introdução e passei por algumas atividades urgentes que eu tive de realizar, mas eu prometo para você, já neste final de semana, você terá disponível a lição de número 2 para você poder estudar para a próxima semana. Tá ok? Crisóis da vida. Nós vamos ver de onde vem as provas. E você vai perceber que nem sempre vem de Deus, não. Então não perca essa lição. E um último convite, não se esqueça de você se inscrever no canal agora e de ativar o sininho das notificações. Isso é fundamental. Porque se você não fizer isso, o YouTube não entende que este conteúdo é tão relevante assim. e menos pessoas vai receber este conteúdo. Então, faça a sua parte, me ajude nisso. Porque você vai estar me ajudando a transmitir este conhecimento, a evangelizar, a fortalecer a fé de mais pessoas. Então, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, e compartilhe com as pessoas. Sempre que você puder, você estará dando um apoio muito grande ao meu canal para que ele cresça, para que ele se torne cada vez mais relevante e assim você e eu possamos juntos, como uma dupla missionária, levarmos o conhecimento do verdadeiro Deus para tantas pessoas sinceras que se encontram perdidas em tantos lugares, em tantas religiões, mas que Deus quer orientá-las, resgatá-las e uni-las para formar um rebanho e um pastor que aguarde a segunda vinda de Cristo. Obrigado pela sua companhia. Se você ainda não tem o guia de estudos, na descrição também desse vídeo estará ali o link para que você possa fazer a sua assinatura ou adquirir um guia apenas para que você possa acompanhar o estudo aqui pelo meu canal no YouTube ou também pelo Facebook, Instagram e tudo mais. Que você tenha uma ótima sexta-feira, que o seu final de semana seja uma bênção, um forte abraço e até o nosso próximo estudo.